Fala galera, eu sou o Dark para mais um vídeo de Clash Royaler no canal, e hoje eu vou estar trazendo para vocês um deck para a corrida da Patifa, um desafio muito interessante, eu curti bastante, achei legal, mas antes de mostrar o deck, de mostrar como joga, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque o canal está vindo com muito conteúdo bom de Clash Royale aí, que vai ajudar vocês bastante, mas bora lá. O deck que eu estou utilizando é esse, Torre de Bomba, Goblin com Dardo, BB Dragão, Barril de Esqueletos, Tronco, Veneno, Mineiro e Mega Cavaleiro, a ideia é você levar a torre praticamente com o Veneno e Tronco e o Mineiro, porém se o inimigo vacilar, ele vai perder a torre, então é um deck muito forte, porque ele é extremamente defensível, a ideia é o oponente não encostar na sua torre, e dá muito certo isso, se ele não tiver um feitiço para ficar farmando sua torre, você vai ganhar facilmente, eu perdi uma até agora, mas foi uma partida muito, muito equilibrada, a minha torre ficou com 80 de vida, e a dele ficou com, se eu não me engano, foi 8, aí na hora que eu joguei o Tronco, a Bola de Fogo chegou primeiro que o Tronco meu, então a gente acabou perdendo, mas foi tranquilo, bora lá que eu vou estar mostrando como que joga. Bom, vamos aqui para mais uma partida, ele vai jogar a Domadora de Cordeiro, eu vou jogar a Torre de Bomba, bem demais a Torre de Bomba, segura tudo, mano, a Torre de Bomba é muito forte, eu ia jogar o Goblin com o Dardo, não deu muito certo, mas ele jogou o Tronco, isso foi muito bom para mim, porque eu vou fazer um combo maneiraço agora, Bebê Dragão, aí é sacanagem, o cara espelhou o Tronco, mano, o cara espelhou o Tronco, que legal, mas agora ele não vai ter o que defender, não, ele vai ter, ele vai ter o Bebê Dragão, mas a gente vai causar um dano muito interessante lá, não vou jogar o Mineiro aqui, eu ia jogar o Mineiro aqui, para defender o Bebê Dragão, mas não vai ser necessário, porque, mano, as Patifas ajudam bastante, Mega Cavaleiro aqui, para parar esse Corredor, mano, o Corredor é muito chato nesse desafio, por isso você precisa ter a Torre de Bomba, na hora que o oponente jogar o Corredor, boa, o Mega Cavaleiro vai encostar na Torre ou não? Não, não vai, mas a gente está tranquilo nessa partida, a gente está na vantagem de Elixir, olha, mano, muito monstro, muito monstro, muito monstro, vamos, vamos, agora eu vou jogar o Bebê Dragão aqui, para counterar esse Bebê Dragão, mano, o Bebê Dragão está muito forte, vocês acham que o Bebê Dragão tem que ser nerfado do jogo? Porque eu acho que ele está muito forte, então, provavelmente o Superstel vai nerfar ele, Mega Cavaleiro aqui, não, mano, o Corredor não vai encostar na nossa Torre, nosso deck está muito forte, e o inimigo está gastando muito Elixir à toa, está espelhando toda hora o, opa, esqueci o nome, mano, o Tronco, vou combar Mineiro lá na Torre, vou tentar levar, dar 3 Coroas no rapaz aqui, Mineirão lá, boa, bem demais, vai dar bom essa partida, ou melhor, já deu bom essa partida, não tem muito o que ele fazer, Veneno lá para matar aquelas Patifas, para causar dano da Torre, vamos jogar um Tronco aqui, a vitória é nossa, e bora para a próxima partida. Bom, rapaziada, eu vou cortar uma partida do vídeo, a gente acabou perdendo, porque a minha internet travou, ou seja, eu caí no meio da partida e a partida ficou muito feia, não deu tempo de recuperar o que eu tinha perdido, eu tinha perdido quase a Torre toda, eu consegui até que levar a Torre dele, porém, a minha da esquerda já estava debilitada, então ficou uma partida muito feia, então eu vou acabar tirando do vídeo, mas tá tranquilo, vamos tentar fazer uma... Bom, ele jogou Fantasma Real, mano, Fantasma Real é preocupante, porque é a primeira vez que eu vejo isso, então... Vamos jogar Mineirinho aqui, para chamar a atenção desse Fantasma Real, que é muito chato, vou combar o Barril do Esqueleto com o Bebê do Dragão, vamos ver o que vai dar, ah, ele tá com a Valkyrie, eu não vi, mano, nossa, mosquei agora, boa, boa... O que que é isso, velho? Mago Elétrico e Valkyria tá dominando esse desafio, velho, tá dominando mesmo, provavelmente é por causa do Barril do Esqueleto, que tá sendo muito bem utilizado esse Barril do Esqueleto, vou jogar o Mega Cavaleiro para aparecer Fantasma Real, eu não quero nem saber, boa, agora ele vai ter que gastar muito Elixir ali na esquerda, agora, porque ele tem Mega Cavaleiro também, né? Ah, brigadão, amigão, o cara tem Mega Cavaleiro, né? Por que não? Vamos ter um Mega Cavaleiro aqui, do nada, do nada! Opa, mano, a Valkyrie vai acabar com as Patifas, velho, boa, 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 boa pra nós, boa pra nós! Eu acho que dá pra gente ganhar, dá pra gente ganhar, a gente causou bastante dano ali na direita, porém agora ele vai começar a atacar pela esquerda. Bebê Dragão bem mal posicionado, mas a gente consegue aqui, vou combar o Barril de Goblins, Barril de Goblins não, Barril de Esqueletos, não, primeiro eu vou jogar o Mega aqui pra parar tudo isso, vou jogar um Troncozão, Barril de Esqueleto aqui, será que vai causar um dano lá? Boa, a Valkyria tá fora de jogo, vou jogar o Mineiro pra combar, será que dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo? Nossa, que... não, mas ele jogou o Mega Cavaleiro, velho, aí não é legal. Mas tá de boa, a torre lá na direita tá com 1.222, e a torre aqui também tá com bastante dano, eu posso até escolher aonde eu vou atacar, porém a gente tem que tomar cuidado, que agora vem o Mega, o Mega é muito chato, muito chato mesmo, vou jogar BB Dragão aqui, boa, bem demais, vou minerar lá a torre dele, porque, mano, o bicho chato, velho. O deck dele tá preocupante, porque eu preciso tomar cuidado, mas o nosso deck tá levando vantagem, a Valkyria vai encostar ou não, não, não encostou, vou jogar o Mega aqui pra parar o Fantasma Real, boa, ainda parei o ataquezinho dele, mesmo assim ele conseguiu matar meu... boa, nossa, eu achei que era o Veneno, velho, eu ia jogar a Torre de Bomba lá em cima, né? Por que não? Vamos jogar a Torre de Bomba lá em cima, boa, vou jogar o Mineiro aqui pra chamar a atenção do Mega. Eu, eu nesse, nessa partida eu vacilei um pouco, porque eu acho que eu... Eita, eita, essa eu não esperava, essa eu não esperava, vou falar pra você. Essa eu não esperava, Torre de Bombas aqui pra chamar a atenção. Nossa, mano, essa eu vacilei um pouco. Mas tá de boa, eu acho que a gente consegue levar a Torre dele tranquilo, sem nenhum problema. Venenozão lá, pra essas Patifas. Nossa, tudo que ele jogar lá, vou jogar o Mega aqui pra causar dano nisso, vamos lá, dá tempo. Boa, boa, bem demais. Troncozão. Agora eu vou começar a levar a Torre dele só no Feitiço, porque agora eu consigo segurar o deck dele e não compensa eu atacar, tipo, com tropas, esses negócios. Porque ele vai defender tudo, porque, mano, praticamente todo mundo consegue defender isso aqui. Todo mundo, todo mundo. Boa, dá tempo de jogar, deu tempo de jogar. Boa, essa partida é nossa, não tem muito problema. O Veneno, provavelmente, se eu ciclar dois Venenos, ou um Veneno e um Tronco, eu levo. Ou se o Mega encostar, provavelmente o Mega vai encostar, não, não vai. Mas ele vai parar tudo isso aí, que é bem demais, bem demais mesmo. Mineiro lá em cima, Bebê Dragão aqui, ele já sabe que vai perder. Essa partida é nossa, o Tronco vai levar, ganhamos mais uma e bora pra próxima. Bom, bora pra última partida, talvez. Não sei se a gente vai perder, mas se a gente perder o desafio, praticamente acaba. Mas, tá tranquilo. Ai, vamos conhecer o deck do rapaz aqui, vamos lá. Vamos lá, amigão. Mano, ele jogou Domadora de Carneiro. Não foi uma boa jogada eu ter jogado o Goblin aqui, por isso mesmo que eu ia falar. Por conta do Tronco. Mas tamo de boa, boa. Oxi, o que ele fez? Mano, o que ele fez isso? Mano, ele gastou uma carta... Ele gastou três, jogou três Elixir fora. Ele não vai ter Elixir pra defender o Barril dos Esqueletos. Ou vai, porque o Lançador é muito chato, mas o nosso Barril dos Esqueletos vai causar muito dano lá na torre dele. 1.800, tá bem demais. Eu vou guardar a Torre de Bomba pra Domadora de Carneiro. Interessante, ele jogou o Veneno agora, gastou Elixir. Isso é bom demais, porque ele não vai ter Elixir pra parar meu combo. Com o Mineiro, o Bebê Dragão. O Bebê Dragão vai morrer. Opa, Executor. Hum, Executor. Primeira vez que eu vejo o Executor no desafio. Vou jogar a Torre de Bomba. Provavelmente, vou jogar a Torre de Bomba pra evitar mais problemas. Bom, a gente já causou muito dano nele. Ele provavelmente não vai levar a nossa Torre. Não vai mesmo. Porque nossa defesa é muito forte, sério mesmo. Porém, porém, agora preocupou. O Amigão tem Veneno e Relâmpago. Por essa, ninguém esperava. Ninguém mesmo, ninguém mesmo. Mas vamos lá. Opa, Mega aqui pra parar a Domadora. Paramos ela. Boa agora. O combo que eu vou fazer agora, ele não vai segurar. Opa, vou precisar do Veneno aqui. Boa, bem demais. Essa Torre aqui é nossa. Bem provável que a gente vai levar essa Torre. Se a gente não levar agora, a gente... Nossa, ele jogou o Veneno pra parar o que ali, velho? Não sei. Mas a da direita, a gente vai focar na da direita, porque... Não compensa a gente atacar na do Rei, porque, né? Ninguém merece perder a Torre. Opa, tô o Elixir moscando aqui. E eu lá. Mas vamos lá. Mano, o que esse cara tá jogando o Veneno? Ele tá querendo levar a Torre só no Feitiço, né? Isso é péssimo pra ele e muito bom pra gente, então... Vamos minerar aquela Torre agora. Provavelmente o Mineiro vai pegar as Patifas. Essa foi a intenção. Boa. A gente vai levar aquela Torre. Bem provável. Só se ele jogar um... Um Fantasma? Não, eu ia falar um Fantasma, velho. Só se ele jogar um Lançador agora. Mas não tem muito o que fazer. Olha os Esqueletinhos lá, arrebentando com a Torre. Vou jogar Veneno lá naquela Torre. Vai causar muito dano. A da direita já tá quase sendo nossa. Ele ainda não levou a da esquerda. Só vai levar se for no Relâmpago e no Veneno. Porém, mano, ele tá gastando 10 de 12 de Elixir pra tentar levar a nossa Torre. Enquanto a gente tá fazendo só o básico lá na Torre dele. Eu vou tentar levar essa Torre dele pra pegar mais coroas. Então, é interessante. Vai levar, vai levar, leva, 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 leva. Não, não consegui levar. Foi péssimo. Porém, ele não conseguiu levar a nossa. Eu acho que eu devia ter deixado ele levar. Bom, rapaziada, completamos o desafio. Conseguimos ganhar o Emoji da Bandida. Sem contar as recompensas que a gente ganhou nesse desafio. Fera demais, fera demais. Perdemos duas. Uma foi por mérito do cara mesmo. Ele ganhou. E a outra, eu tive que cortar do vídeo porque a internet caiu no meio da partida. Então, não ia ser legal colocar porque a partida ficou muito feia. Mas bora lá, vamos coletar o Emoji aqui. Demos o Emoji da Bandida. Muito fera, muito fera. Agora a gente tem 20, só 29 Emojis de 117. Mas tá de boa. Quanto mais desafio tiver, melhor. Mais Emoji a gente vai conseguir. E é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, se você curtiu o deck, deixa aí nos comentários. Deixa a opinião de vocês. Dicas de vídeo pra trazer aqui. E é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho